Pra quem não sabe, aqui em São Paulo nós estamos travando uma luta ferrenha com o prefeito Ricardo Nunes porque ele finge que não vê o PL que fala de ideologia de gênero nas escolas. Ele finge que vai vetar e nós estamos muito bravos com isso porque o projeto inteiro fala da ideologia de gênero, mas ele só viu o problema no artigo 10. Claro que se ele vetar a Câmara dos Vereadores que aprovaram essa aberração pode derrubar o veto, mas ele por um dever moral deveria ao menos se colocar contrário ao projeto, nem que seja pra fazer uma pós-eleitoreira, digamos assim. Mas pelo visto não é somente São Paulo que está lutando contra essa agenda ainda bizarra, doente e ideológica. Santa Catarina também. PT entra no Supremo Tribunal Federal contra decreto de Santa Catarina que proíbe linguagem de gênero. O partido quer impor a fórceps a delirante linguística da militância LGBT contra o machismo da língua portuguesa. Gente doente pode ser considerado neutro? O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, no Supremo Tribunal Federal contra um decreto assinado pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que proíbe o uso da linguagem neutra em instituições públicas e privadas de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos do Estado. Segundo o PT, o decreto viola os direitos à igualdade e à não discriminação ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à educação. Para o partido, o fato de o gênero neutro no português ser o masculino é um dos símbolos do machismo socialmente enraizado. Diz a Gazeta do Povo, o partido apoia seus argumentos em alguns documentos internacionais que só servem como recomendações e que não são de aplicações obrigatórias pelas nações. Entre elas, os princípios de Iogaiacarta, um conjunto de teses publicados por acadêmicos e ativistas em 2007 para orientar leis sobre questões sexuais e gênero. Mas o jornal lembra que a própria Organização das Nações Unidas nunca deu seu aval ao conteúdo deste documento e ele está longe de desfrutar do senso do cenário global. A relatoria da DI está nas mãos do ministro Cássio Nunes. É impressionante a tentativa imbecil e doentia da esquerda de querer destruir as nossas tradições, a nossa língua e incutir isso na cabeça das crianças. Vocês já imaginaram uma criança, por exemplo, ao aprender a falar papai, falar pepéi, pupui? Gente, isso é absurdamente doente. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham disso.